Eu não consigo dormir, não agora Eu não consigo dormir, não agora Que que eu vou fazer com essa liberdade? Tanta mulher no mundo e eu só penso numa delas Parece até piadas de mau gosto Realmente nesse mundo tem muitas mulheres belas O problema é que Deus só fez uma com seu rosto Ainda lembro do seu cheiro e do seu corpo E na verdade eu sinto falta o tempo todo Foi eu que saí perdendo desse jogo Tá difícil pra outra mina conseguir tomar seu post Eu me lembro do seu corpo Com meu corpo nos lençóis Era um negócio de louco Quando a gente tava sós Você me deixou sem teu beijo Sem seu sorriso e tua voz Você não teve a pena de nós Você não sabe que eu tenho pesadelo quando acordo E vejo que eu não posso nem te dar um abraço Como que a gente pode tá tão longe desse jeito? Eu não concordo, é feito só sumir do espaço Eu queria ver passar a sua idade A gente se mudando pra uma outra cidade Você diz que me deixava uma necessidade Que que eu vou fazer com essa liberdade? Baby, baby Não, não agora Que eu disse que eu nem ligo Baby, baby Não, não agora Que que eu vou fazer com essa liberdade? Eu me lembro de Judas ao pé do vidro Também lembro de umas vezes que Judas tava envolvido Realmente a minha culpa de tudo ter acontecido O passado que me condena ao futuro desconhecido O dilema é que eu fui um cachorro Que virou um humano, que já foi um cachorro Até parece que eu sou um herói de goi Tu me viu sangue, você já sabe que eu morro Eu lamento eu não ter sido o melhor super-herói Já foi difícil dar um lar Eu te daria o certo, mano Sou um homem falho, mas tentou ser melhor Eu larguei meu trabalho pra cuidar dos menor Eu tô endividado, mas eu não tô só Acho que eu tô sendo testado, mas eu lembro de Jó Você não sabe que ia ter febre Eu tive febre da tua ausência Juro que eu pensei até em fazer besteira Como você consegue fazer greve de amor nas aparências Se a paixão é verdadeira? E eu queria gritar pra cidade Que só o que me importa sou felicidade Mas será que me deixa por uma necessidade? Que que eu vou fazer com essa liberdade? Baby, baby Não, não, agora Que eu disse que eu nem ligo Baby, baby Não, não, agora Que que eu vou fazer com essa liberdade? Eu não consigo dormir Não, agora Eu não consigo dormir Não, agora Que que eu vou fazer com essa liberdade? Baby, baby Não, não, agora Que eu disse que eu nem ligo Baby, baby Não, não, agora Que que eu vou fazer com essa liberdade? Essa história podia terminar aqui Só que o universo não é bem assim Eu ganhei todas as batalhas E esse foi o preço da guerra O clube de lótus todo rindo da minha dor Me esperando voltar com o rabo entre as pernas Mal sabiam eles A recompensa que me aguardava Então, eu vou fazer com essa liberdade Então, eu vou fazer com essa liberdade